Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Plim! Olá, galera do meu canal Autocruidade, aqui é o Paulo, se bem-vindos a mais um vídeo e... Eita, moleque! Olha esse start de Eden, velho! Eu já vou deixar a CID aqui, mano. Eu já vou deixar a CID aqui. M13BY21. E, mano... Mano, eu simplesmente comecei com D6, 4.4 de dano, um Tears razoavelmente bacana, né? E eu comecei com esse item, velho, que faz com que... Eita... Ele faz com que causa 30 de dano, contato por segundo, moscas... Uma bomba... Velho, deixa eu dar uma olhadinha no resto do andar, antes de mais nada. Antes de eu trocar isso daqui, porque eu não sei, né? Vai que o... Vai que o... O item do boss é mais top, né? Lembrando que o boss... Ele... O boss, ele vai duplicar. E aí vai vir dois itens. Nossa, Blessed Penny, maravilhoso! Aqui tá com cara de ser sala secreta, mano. Por causa do design. Hum... Nossa, moleque! Mano, como assim, velho? Mano, como assim, velho? Calma, mano, calma, calma. Um Spindle Dice... Mano, preciso de uma chave. Eu preciso de uma chave. Mano, eu queria começar uma partida de Eden com o Spindle Dice, tá ligado? Só que não vinha de jeito nenhum. Então eu fico rodando aqui, até vir uma build interessante, né? E aí, tipo, eu falei, ah, mano, vou abrir e ver o que acontece. Tá. Aqui... Ai, velho. Tá, que boss que vai ser? Vai duplicar o boss, olha lá, duplicou. E vai duplicar os itens. A parte bosta de ser esse boss é que um deles vai dropar o... A pelota de carne lá, né? A pelota de carne é que vai ser ou a menina ou o... A Meat Girl, né? Ou o Super Meat Fan. Alguma coisa assim. O Meat Boy Fan, eu não lembro. É, um pedaço de carne quadradinha, né? Que vira o Super Meat Boy, no caso. Beleza. Morreu. Próximo. Cara, eu tô com um status bom, velho. Tipo, eu não tenho muito dano, mas... Melhor do que um Isaac padrão. E aí trocou os itens, tá. O que que eu vou fazer? Ai, velho. Será que eu rodo aqueles itens? Porque assim, eu... Ai, é que eu acho que vai vir item meio bosta, né? É que são dois itens que eu posso trocar. Vamos ver se eu consigo achar uma chave aqui, pra pegar o Spindle Dice. Nossa, uma bomba. Perfeito. Já mato tu. Opa! The Small Rock, moleque. Aí sim, velho. Aí me gusta mucho, meu amor. Nossa, velho. Tá, eu só precisava de curações, né? Que a gente tem uma sala de pacto ali. Sala de pacto não, sala de sacrifício ali ao lado. Isso aí é maravilhoso, né? Ia dar uma ajuda absurda. Boa. É... Vou pegar isso daqui e torcer pra ver uma chave aqui dentro. Perfeito, velho. É isso que eu precisava. Opa! Não sou a heartzinha ainda pra dar aquela ajuda. É... Ai, velho. Tá. Vamos lá na sala secreta. Hehehehe. E dança. Y dança. Vamos lá. O que que o... O DCs vai virar? Hum... The Parasite. Isso aqui vai virar um... É, isso aqui não é muito interessante pra mim. Isso aqui vai virar um Carrasco. Isso aqui vai virar outro Move Speed. Tá. Deixa eu trocar então... Deixa eu trocar então esses itens aqui. Troquei. Tá? Já virou um Damage Up. O DCs infelizmente vai ficar aí, eu acho. Vai virar isso aqui... E vai virar... Tá. Eu acho que eu quero isso aqui. Quero isso daqui. Ele faz o efeito aleatório. Não quero nenhum dos dois. Esse vira o coisa. Vou pegar esse daqui mesmo. E eu vou trocar o DCs. Acho que é a melhor coisa que eu faço, velho. E é isso. Vamos na sala de sacrifício, ver se tem algum coração aqui. Não tem, né? Ah, velho. Tá bom. É isso. Acho que foi um bom start, velho. Porra. Ah, eu só não vou ter... Só não vou ter chave pra poder entrar ali. E talvez pegar dois itens e tal. Mas tudo bem. Não tem problema. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui rapidão. Ok, problemas técnicos resolvidos mais tarde. Mano, que start bom, hein, velho. Seis de dano. E... Podemos aí ter bastante... Muitos itens dos chefes, velho. Pô, vou duplicar chefe a rodo. Dois itens por chefe. Eu acho que na loja seria o ideal eu achar aquele item. E dar mais opções, né? Ele... Dá mais itens pra gente. Ah, isso aqui é bom, hein. Isso aqui é muito bom. Antes de mais nada, eu acho que a sala de secretos tá escondida ali. Isso aqui viraria... Puta, peraí. Eu acho que eu vou rodar isso aqui, velho. Calma, deixa eu só empurrar isso aqui pra não ficar perto do item. Aí. Empurra, empurra, empurra. Isso aqui vai ser uma run mais longa, velho. Isso aqui vai ser uma run longa. Eu quero achar um The Habit. Eu quero fazer um pacto... Boa, boa. Acertei. Ai, velho. Preciso de chaves. Preciso de chaves urgentemente. Ali pode vir uma coisa boa. Eu acho que eu... É que é um item bom isso aqui. Chance de desviar no projétil. Bloqueia pra ter desvindo de cima. É... Ah, velho. É um item bom, mano. É um item bom. Mas eu vou deixar aí por enquanto. Eu tô sem bombas. Talvez eu pegue um... Um epic fetus aí. Um, né? Um... Alguma coisa nesse sentido. Então aquilo ali pode me salvar. Pode me salvar gostoso. Ah... Putz. Será que eu gasto aqui? Gastei. Ô, droga. De chaves. Chaves. Por favor, chaves. Chaves, chaves, chaves. Churros, churros. Oh, isso aqui pode ser bacana, hein? Isso aqui pode ser bacana. Eu posso conseguir recompensas... Diferenciadas. Tá, vou deixar isso aqui pra cá. Eu não posso entrar aqui. Ou pode... Ah, posso sim. Agora eu posso. Tenho força pra entrar também, né? Boa. Peguei uma chave. Toda vez que eu entrar... Pera aí. Deixa eu pegar o trinket de volta. Entrar em uma sala que requer uma chave te leva para a sala parecida com o The Wombie. Sala atual como meio... Hum... É que, mano... Esse trinket que eu tô, velho... É muito absurdo, velho. É muito absurdo. Bom, duplicou o boss. Vamos ver o que a gente pega de recompensa aqui. O que tem de boss? Geralmente não vira nada muito absurdo. Mas vai aqui, né? Vai aqui. Eu acho que eu vou fazer pacto com o anjo. Ai, Death's Touch, velho. E aqui... Dead's Key. Putz, galera. É difícil aqui, hein, velho. Fiz. Vamos ver o pacto, vai. Sendo bem sincero. Eu não vou entrar nesse pacto. Eu não vou fazer pacto, não. Eu acho que eu vou... É trocar isso aqui por aquele item brabo. Esse item. Esse item é absurdo, velho. Sobrou uma chave... Eu abro aqui ou não abro? Ai, meu Deus do céu, velho. Que tistreza. Nossa, isso aqui... É, tudo bem. Ele podia virar um item melhor. Mas... Nossa, velho. É. Que droga. Que tistreza. Que tistreza, Brasil. Que tistreza. Bom... É... Eu acredito que a sala super secreta... Deixa eu dar uma olhada pra cá. Aqui ela não pode estar. Mano, esse design... Ou é... Pra baixo não pode ser que pra baixo tá a loja. Ou tá aqui... Ou tá aqui, velho. Eu vou chutar que tá aqui. Pelo design, tá ligado? Pelo caminho. É. Uh... Tererê. Peraí. É... É, o pacto já era, né? Cara. Puts. Usei, vai. Magnetic Tears. Sei lá. Não sei se foi uma escolha muito boa, não. Mas tudo bem. Abri. Bomba. Coração. É. É... É... Tá bom, velho. Tá bom. Devia ter pensado melhor antes. Hum... Consegui me proteger do meu próximo pacto. É isso. Partiu. Vambora. Tava pensando em ir pra Witness, mas sei lá. Não sei se vai compensar muito. Nuz. Que delícia, hein? Que delícia. Spindle Dice, ele é legal porque você meio que sabe... O que você vai pegar. Magnetic Tears é bom também pra fazer esse tipo de coisa. Manipular as hordas e os inimigos. Uma chavinha aqui. Deixa eu pegar meu coração. Cara, eu sinto que isso aqui vai dar bom, velho. Eu sinto que vai dar bom. Eu só preciso achar... A minha sala do rei da... Opa. Vou pegar aqui... Ah, eu preciso de mais uma bomba. Eu queria os corações mesmo. Cara, que delícia, hein? Delícia, velho. Ah, maceta o like aí, velho. Maceta esse like aí. É daquela força pro tio. Ajuda demais, cês tá ligado que ajuda muito, né, mano? E aí, próximo boss. Vai duplicar. Linda e cheirosamente. Morreu um já. A build tá boa. Ai, velho. The Infinity é muito bom. Mas eu tô precisando de Tears também. Ai, mano. Bom, vou pegar. Mr. Dolly. Dolly, dele, dele, dolly. Você eu já quero brincar, hein? Você eu já quero a brincar. The Sun. Peraí, deixa eu dropar essa DC e ver o que que ela faz. É, DC para a sala atual. Ganha um Spirit of the Night. Dano. Para a sala atual. Troca coração vermelho em... Corações de osso. Aplica Curse of Darkness. Não. Quero, Deus. Depois eu volto ali. É, o outro item eu não precisava ter deixado lá, né? Cara, eu tô com sustento muito bom, mano. Eu tenho bombas. Eu tenho condições aí, né? Exatamente. Temos uma salinha. Confiei. É. Não foi ruim. Foi uma... Recompensas boas. Não dá pra reclamar. Ah, teve gente me perguntando. Ah, Paulo, como é que você tá com o jogo platinado e tal? Com o save, porque tem tudo liberado e você não sabe alguns itens. Primeiro é que eu tô ficando velho, né? E eu não tenho mais tempo livre suficiente pra ficar decorando 800... Mano, esse jogo tem mais de 800 itens. E eu tô falando dos itens. Eu não tô falando nem do... Ai, velho. Furisco é osso, hein? Deixa eu entrar na loja aqui rapidão. Eita, moleque! Eu tô pensando no outro bagulho. Isso aqui, isso aqui... Não que isso aqui seja ruim, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é incrível, velho. Mas eu tô pensando... Que como eu tenho um Spindle Dice... Dois itens na sala dourada... Vai ser mais interessante pra eu poder rolar. O furisco eu vou pegar mesmo. Não tem muito o que fazer. Eu amo isso aqui, velho. Eu amo isso aqui. Eu posso carregar dois agora, né? Nossa, GG, velho. GG. GG demais. Perfeito, maravilhoso, cheiroso, bonito e zeloso, né? Vou pegar umas moedas aqui. Melhor do que nada. Deixa eu ver. Eu tenho bombas, tenho. Cara, confiem no break. Ah, Paulo, mas aquele item... Galera, relaxa, velho. Eu não tinha condições de manter aquele item ativo porque eu não tinha corações, tá ligado? E eu não pretendo ter corações também daqui a pouco porque, né? Tentando gastar. Tentando achar a sala secreta. Caraca. Ela pode estar aqui. Ela pode estar aqui pra cima também. Se não tá aqui nem ali... Mano, ela não tá nem aqui, velho. Sacanagem. Ah, mano. Tem como comprar bomba aqui? Tem. Então eu vou chutar. Chutei aqui. Aleluia, né? Aleluia, irmões. Opa. Faz isso aqui. E eu vou dar meus corações de volta pro mano aqui, né? Pro mano de óbvio. Tá, isso aqui seria interessante trocar. Mas... Mas... Vamos falar com isso daqui mesmo. Esse forever. Experimentar o peel. Vou guardar esse aqui, esse forever, pra... Pro próximo andar. E é isso aí. É isso aí. Vambora. Pô, tô gostando dessa run, velho. Tô gostando muito dessa run. Quem for rejogar ela... Comenta aí embaixo, tá? O que você fez diferente e tal. O que você acabou achando de diferente das escolhas e tal. Às vezes você... Trocando... O... Vim doldar isso por outra coisa... Pode ser mais interessante, né? Tá. Deixa eu dar dinheiro pra esse mano aqui. Não! Uh! Consegui salvar o mano. Tive reflexo suficiente. Uh! Perfeito, velho. Perfeito. Isso aqui vira ghost pepper. Uh! Ghost pepper é maravilhoso. Ghost pepper é maravilhoso. Hum, quero. Vou dar mais moeda pra esse mano aqui. Uh... Vira coração. Tem que dar bomba pra esse aqui agora. Bom, tem dois itens ali. Ai, velho. E o pior é que eu não sei se eu pego o Jacob's Ladder ou se eu pego outra coisa, né? Sei lá. Mano, a build está muito boa, velho. Só preciso de luck, né? Luck. E já era. Tô feito. Tá feito. Ai, vagabundo. Ui, dropou um... Ai! Droga. Dropou uma battery. Acorda essa battery. Vai que eu acho alguma coisa interessante. Eu posso acabar fazendo uma build de luck, né? Luck up. Blue map vira... Vira 2020. Eu quero esse blue map, mano. Eu preciso de moedas. Ah, eu preciso de moedas urgente. Mas também preciso achar a sala sec... A sala... Dourada, né, mano? Aqui tá... Ah, vou dar death aqui mesmo. Vai pros infernos aí, os bichos. E temos a sala secreta aqui ao lado. Cadê você? Não tá aqui pra cá. Mas eu escutei ela abrindo. Tá aqui. Tá aqui, ó. Nossa, meu. Eu tô muito lerdo, velho. Que isso? Então... Horrivelmente é lerdo, velho. Nossa! Isso aqui foi uma boa... Uma boa... Virou brimstone! Gente! Moleque, do nada, velho. É brimstone, velho. Meu amigo, velho. Calma aí, rapaziada. Eu preciso recarregar esse... Mano, eu preciso recarregar, velho. É isso que eu preciso. Eu preciso recarregar. E a gente vai pras cabeças já já, velho. Mano do céu, do nada. Uma brimstone, velho. Tô falando. Spindle Dice é absurdo, velho. Você vai tá fadado a escolher... A pegar um item específico? Vai. Mas... Pode ser o item específico, tá ligado? Nossa, olha isso, velho. A build tá muito boa. Eu só preciso de move speed, né? Só isso. Ai, vagabundo. Nossa, The World aqui. Aí o que eu vou fazer? A gente vai ter dois itens na sala dourada agora. Cara. Que baguncinha que eu vou fazer. Quadshot! Oh! 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 Eu vou trocar, velho. Troquei, velho. Ih! Magic motion, moleque! Olha essa run, bicho. Olha essa run, velho. Mano, tomara que na loja tenha... Tomara que na loja a gente tenha uma bateria, velho. Eu acho que não tem. Speed up, aleluia. Pô, graças ao bom pai. Cara, é isso, né? Não tem muito mal o que fazer. A não ser pegar isso aqui... Ghost Pepper também seria bom. Mano, eu precisava na real, sabe do quê? Eu precisava de um... Eu precisava de um... Um The Halo, tá ligado? É The Halo? Não, The Habit. The Habit ia ser maravilhoso. E a Gup's Teal vai virar o quê? Nossa, partes do Gup's. Ai, mano. Tá bom, vai. Vambora. Beleza. Ah, e em seguida ele ia virar um Death's Touch. Mas tudo bem, não tem problema, não. Cara, dois itens a rodo. Quero, quero. Quero, quero. Tá maluco, velho. Ah, pena que, né, velho. Que nem esse 20 e 20, mas tudo bem, mano. Não tem problema, não. Olha. Eu vou falar pra vocês, velho. Que absurdo essa run, velho. Que absurdo. Tá aí. Vambora, partiu. Mano. Partidinha de Eden. Do jeito que eu gosto, velho. Eu gosto quando o jogo te dá opções. Pra você poder fazer a run direito, né, velho. Sala minúscula. É, vai ficar... É. A Gup's Teal não foi de tudo mal. Mas também não vai ser de tudo bom, né. Hora, hora. Hora, hora. Quem diria. Carregou aqui o nosso querido... Spindle Dice. Oh. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma aí, meu irmão. Você tá nervoso? Mano, eu tô muito devagar. Ai, mano. Pior que isso daqui não é... O que isso aqui faz mesmo? Inimigos, campeões, cesão da sala, qualquer pick-up que você pode... Que você mais precisar. Depois vai virar o number one. Esse aqui vai virar a outra parte da chave. Que no caso eu já tenho. Mano. Vou pegar, velho. Pegar pra aumentar meu... Né? Oh. Mais uma parte do... Psss. Golpe. Nossa, eu comi os dois Trinkets, velho. Perfeito. Eu posso carregar mais dois. Mano, olha essa partida, meu irmão. Tá maluco, velho. Nossa, mano. Olha o meu tamanho, velho. Grande e gigantesco Isaac, velho. Grande e gigantesco. Doze de dano. Isso aqui vira o quê? Vou ficar rodando até pegar aquele... Aquele... K-Tears ali, talvez. Ou Move Speed, não sei. Mano, agora eu posso... Eu sei tudo que eu vou abrir. Melhor do que uma Gup's Tail é você pegar uma Gup's Eye. Ali eu preciso daquelas chaves todas. O Wesson não sabe onde você tá indo, né? Parte ruim. And... What we have here... IP Cake? Mano, o que vai acontecer com o IP Cake se eu pegar? Quando me abri em Stone? Pera aí. Vou make it too large. Experimentar o peel. Perdi o Move Speed. Eu já tô... Eu já tô... Eu já tô com bastante, né? O jogo fica arrancando de mim ainda. Meu amigo. Cara, eu precisava de uma Black Candle, velho. Precisava de uma Black Candle urgente. Uma bomba. Uma bomba troll. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Parar de dar escurações pra esse mano aí. Calma, é aqui que tem os itens. É isso aqui. Não vai vir mais item de espaço pra mim. Essa é a notícia boa. Só item de... Passiva, tá ligado? Mano, veio até quadshot, né, mano? Você é louco. Mas não dá. Magic Motion é... É vida, velho. E ali eu fiz bem. Eu achei que eu ia fazer merda, velho. Por que que eu achei que eu ia fazer merda? Por um único motivo. Eu achei que dava pra pegar os dois itens. Mas não. Ele dá mais opções pra você pegar. E o outro some, entendeu? Então... Propou uma carta. Aerofante. Tá bom, velho. Vambora. A salão tá pra cá? Tá. Stomp. Realmente seu tamanho não. Efeito só hitbox. Pensa aqui. Porque agora eu vou ter o Stomp. Agora eu destruo tudo. Peguei arpeguei. Será, velho? Peguei, velho. O que será que vai acontecer? Nossa! Meu tiro... Mano, minha cuspida é explosiva, velho. Holy shit. Mas é capaz de eu me matar com isso, né? Se eu acertar o cara de perto. Talvez. Nossa, velho. Tiro explosivo. Agora era a hora de eu me dar bem. Com aquele item... Com aquele item... Como chama? Aquele item no começo da partida, né, mano? Então se você for jogar isso aqui... E for pegar o epicake depois... Pega aquele item lá que você vai ficar safe. Mas eu tenho, mano. Eu tenho muito sustain, mano. Enquanto eu pegar moeda, enquanto eu achar coisas... Peraí. Teleporta você quando uma sala aleatória... Não, 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 não. Tá maluco? Aí. Ah lá, tá vendo? Eu tô muito grande, velho. Eu preciso diminuir de tamanho. Preciso urgente pegar o meu makes you small. Uh! Carga. Bateria. A gente tá no... Dark Deep 2. Hum... Por favor, sala do boss. É, tava aqui mesmo. Olha isso, velho. Que absurdo. Ah, vai ser aquela sala mesmo. Isso aqui vira aquele... Coisa. Isso aqui também. Mano, eu tô pensando naquele item ali que vai diminuir meu tamanho. Mas isso aqui eu vou pegar. Porque esse rosário aí não vai me servir pra muita coisa, não. Cadê a carga? Vai diminuir meu tamanho aquele item. Não muito, mas vai ajudar. E aumenta a minha velocidade de movimento que eu tô precisando, velho. Eu tô muito... Tava muito grande e tinha pouco move speed. Golpe. Vou levar esse golpe comigo. Pegar essa bateria. E vambora, velho. Vambora. Ai, velho. Que run absurda, rapaziada. Que run absurda. Partiu. Não lembro se eu tô deixando alguma coisa pra trás. Ok. Agora é a hora de pegar os... Eita, preula. Que isso, velho. Ignorância. Ô vagabundo. Sai daí, velho. Ela fica me atrasando, bicho. Cara, o que que se... Garantir o efeito de um item passivo para cada sala. Mas isso aqui pode ser meio complicado, hein. Vamos ver o que ele vai virar. Ele virou um... Eita, que ele é perigoso, hein. Ele virou aquele item que vai quicar. Se bem que... Foi interessante. Agora trocou de novo as moscas. Ele não virou nada. Tô com medo de ingerir esse bicho. E acabar me lascando, tá ligado? Agora é a hora, talvez. Outra... Outra brainstorm! Agora eu tenho uma mega brainstorm, velho. Meu Deus do céu. Cara, uma vez um brother me falou que era roubado isso aqui, velho. Kills! 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 Meu amigo! Calma lá, velho. Calma lá. Olha isso. Mano. Mano, você é louco, velho. Olha essa run, velho. Olha essa run absurda, velho. Moneyball Power. Mano. Eu vou... Eu vou rodar isso aqui. The Fool. William The Fool. Já achei o William The Fool. Agora tô sossegado. Mano do céu. Olha isso, doido. Nossa. Calma, velho. Calma. Calma que o engrossar agora, rapaziada. Isso aqui é perfeito. The Wafer, velho. Ou seja, todo ano que eu for receber vai ser metade do coração. Sempre. Não importa o nível que eu esteja. Então, velho. Pode relaxar. Pode ficar sossegado. School Bag! Mas School Bag é inútil agora. Eu não vou ter um segundo item de... Mas o que vem depois da School Bag é top demais. Ai. Eu preciso de proteção contra explosões. Corf. Tá. É que eu não vou conseguir mais... Mais... Bateria, né? Essa é a parte ruim. Holy cheetos, velho. Holy cheetos. Ai. Cara, eu vou acabar me matando com esse negócio. Ou não, né? Eu tenho corações infinitos. Dropou um marrom aqui, né? Ah, tá. Vou abrir isso aqui. School Bag. Mano, eu não vou conseguir trocar esse School Bag, velho. Puta, que merda. E eu não vou ter um segundo item de espaço. Eu não vou ter. E esse Chails... Nossa, mano. Tinha que ter um Chails ali. Calma, eu tenho o Default. Eu tenho o Default. Eu posso voltar ali. Eu achei que ia duplicar a mãe, tá ligado? Não duplica. Teremos... Teremos como? Teremos como, rapaziada. Teremos como? Eita. Nossa, um Sacred Heart. Eu adoraria aquele Sacred Heart. Mas não vou conseguir pegar ele. Eu vou ter que dar muitas... Roladas. Se é que você me entende. E eu não tenho... Se eu tivesse um Habit. Um Habit seria perfeito. Cara, eu acho que eu vou acabar me lascando por causa disso aqui. Se eu pegar isso aqui. Voa. O Aurora é o único IP vermelho. Ah, mano. Eu vou pegar voar, velho. Eu gosto de voar. Ser afim. E... The Fool. Eu venho aqui agora. Mudo... Pro Chails. Pior que eu acho que eu fiz merda, né? Porque aqui ia me dar... É, não. Mas eu quero Chails, velho. Quero Chails. Isso aqui vai ser legal. Isso aqui vai ser bem interessante. É, eu acho que vocês de acordo com o diabo custarem bateria, mano. Vem uma bateria. The Sun, velho. Holy, mano. Não tem mais o que fazer, né? A não ser... Vamos lá. Será? Tem mais coisas. Tem. Tem mais coisas. Qual a chance desse cara me dar bateria? Nenhuma, né? Black Heart. Vamos lá. O bicho me dando dano. Rage. Ah, como se eu não precisava... Como se eu precisasse de range, né? Eu quero esse item. Não. Mais uma vez. Vai, me dá o item. Não. Ô, droga. Eu explodi ele. Idiotice. É, velho. Minha build tem tudo. Ao mesmo tempo que não tem nada, né? Tá, velho. Acho que é isso. Eita, wild card. Ó. Ah, merda. Gastei à toa. Gastei à toa, velho. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia fazer o meu último... Minha última utilizada. Só que eu tinha que ter ele pra poder contar, né? Speed up. Maravilha. É, tudo bem. É, desperdiciou uma wild card. Puta, eu comi o trinket. Putz. Putz, rapaziada. Eu comi o trinket. Droga. Vai dar merda isso aqui, hein? Bom. Bora pro Isaac. E bora descer. Mano, essa run, meu amigo. Cara, eu tô com vontade de pegar esse seed de novo e fazer a coisa certa, tá ligado? Em off, né? Obviamente. Gera uma sala de tesouro e sala no Sheol. Mano, vou pro Sheol. Até iria. Mas eu já peguei o coisa, né? Já troquei. O que você quer fazer com o meu tiro? Nossa, velho. Ai, mano. Oh, shit. Eu preciso parar de fazer isso, velho. Nossa. Mano, eu tô tomando dano no caso do meu tiro. Certeza, velho. Certeza. Tem que parar com isso. Mas tá muito legal esse efeito, velho. Tá parecendo um tornado de brimstone, velho. Polícia. Tô apanhando muito. Não. Desmuda de mim. Ah, velho. Droga. Eu vou acabar perdendo... É, eu já perdi o pacto. Agora já era. É por isso que você tem que pegar a resistência a dano de explosão, rapaziada. Pra não dar essas cacas. Mas... A gente tem um... A gente tem um... Um chaos, velho. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Droppou dois itens. Ué, esse aqui não vai virar nada? Ué, como não vira nada? Na real, eu quero os dois mesmo. Os dois são bons pra caramba. Mas não entendi por que ele não virou nada. Tipo, a sequência dele. Caracoles. Vambora. Vai me mostrar os objetivos do mapa. Vai. Dá essa decisão logo pra eu me guiar? Quero. Mano, na moral. 21 de damage. Ah, esse aqui pode ser bacana. Olha, quanto item, mano. Ah lá, eu fico me acertando porque eu tô dando tiro muito perto do meu corpo. Perfeito. Deu duplicar o chefe, né? E esse trinket? Não, esse trinket eu não quero não. Quero não, quero não. Hum... Tem uma lojinha... Uma salinha de brincar aqui. Quero. Cara, e se eu pegar uma terceira brimstone? O que acontece? Três brimstone. Leviathan. Eu acho que só aumenta o dano dela, né? Mano, três... Qual é a chance do cara pegar três brimstone numa partida? Gol de head! Gol de head! Gol de head! Mano do céu! Que partida absurda foi essa, véi? Calma, velho. Eu só preciso achar agora... Pegar cargas, velho. Gol de head! Tá maluco, rapaziada. Quero. Você vira o quê? Ah, eu quero... É, é meio inútil pra mim, range. Mas tudo bem. Me dê, papai! Gol de head, moleque! Mano, olha... Olha essa run, velho. Rapaziada. Range down. Nossa, que tristeza, hein? Range down. Nossa. Meu Deus, velho. Eu só tô achando que eu vou trocar esse trinket mesmo. Esse trinket aí que tá retorcendo a minha brimstone aí. Não tô gostando muito dele, não. Meio desnecessário. Pronto. Deixa ela retinha. Tava bonita? Tava bonita. Mas eu não tenho resistência à explosão. Eu tenho resistência no geral, né? Esse trinket é maravilhoso. Antes que eu matar um inimigo, eu vou ganhar um shield. E eu fico tranquilo agora, velho. Não preciso me preocupar mais com... Matar e... Ah, pô. Tô sem proteção aqui. Vai dar merda e tal. Ué. Experimental peel. Ué. Ah, tá. Não, é. Deixa, 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 deixa. Bom, partiu. Mas é essa partida, né? Acho que já deu o que tinha que dar. Cara, que absurdo, velho. Ah, eu encosto no anjo e já provoco ele, verdade. Opa. Isso aqui vira o Pig Bank. E o outro vira coisa. Pegava aí. Tenho que reclamar, não. Ih, partiu o Isaac. Nossa. Meus amigos, que partida foi essa que você acabou de assistir. Opa, opa. Isso aqui vai virar o RQ. Não sei. Meu Deus, velho. Mano, RQ seria absurdo. Golpe. Mano, eu comi muito trinket, velho. Comi uns quatro, eu acho. É, exatamente. Mano, o que vai acontecer se eu comer esse trinket? Meu tiro vai ficar mais largo ainda? Não tem como. Caraca, rapaziada. Olha essa run, velho. Será que eu refaço ela? Eu não sei, mano. Não sei se eu refaço. Seria legal, tá ligado? Mas, não sei se faz sentido. Faz sentido? Vai ser deleite. Brinque. A vontade. Com os corações das pessoas. Eita, pronto. Meu celular ficou maluco. I found pills. Imagina se é inútil agora, porque eu tenho uma Godhead. Ai, velho. Acho que eu ia querer só mais dano, talvez. Se eu fosse recomeçar a partida. Mas, sem o Spindle Dice, eu não sei se eu ia querer começar de novo. O que eu gostou do Spindle Dice é isso, velho. É você ficar pegando item top. Então, o meu único arrependimento foi ter... Foi ter pego aquele item ali. Range down. Aquele item... Que... Sai esse feixe de luz aí. Podia ter pego resistência à... A explosão. Mas, mano, foi bom, velho. Foi bom de qualquer jeito. Maravilha. Pílulas, range down. Range up. Como se fosse mudar alguma coisa. Uh, item de dano. Pegava, hein? Nem vou rodar, não. Range down. Soul of Cain. Pera aí, Soul of Cain faz o que mesmo? Deixa eu dropar aqui. Ah, lá vai o Paulo dropar pra ver o que que faz. Mano, eu não lembro, velho. Todas as portas e sala. Ah, beleza. Então é isso aí. É isso mesmo que eu imaginei. Eu já pensei na... Na possibilidade de a... Eu já pensei na passiva da R-Key. Foi a primeira coisa que eu pensei. É, R-Key não. Red Key. Vai que é aqui, né? Sei lá. Range down. Eita, preula. Night Lives. The Lovers. Mano, eu já virei o Leviathan, velho. Então, pra mim... Ah, eu trocaria. Mas deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma exploradinha a mais. O Chills bagunça tudo, né? Não tem como. Porque eu não sei se eu vou recomeçar a partida, tá ligado? Não sei se eu recomeço, se eu não recomeço. A vontade era de recomeçar. Mas não sei. Acho que o vídeo vai ficar muito grande desse jeito. Não que isso seja ruim. Mas não sei se vocês querem ver isso. Quem sabe. É. Tá. Aqui tem esse item pra rodar. E aqui tem a R-Key. Será, rapaziada? Não. Não vou fazer isso, não. Agora eu vou pegar o Night Lives, talvez? Vou. Pode virar o Gups. Ai, mano. Olha, eu vou falar pra vocês, velho. Que absurdo. Que absurdo, rapaziada. Gupsada. Grosso. Com Mega Brimstone. Ai, velho. Que delícia. Ok. Ainda dá pra pegar o Red Key, hein? Opa, olha o que vem aqui, rapaziada. Olha o que vem aqui, rapaziada. Mano. Calma lá. Calma lá. Ó. Isso aqui vira um Sacré de Heart. Calma aí. Calma aí. Meu Deus. Eu tô emocionado. Ué. Ué. Bugou. Bugou feio. Enfim, velho. É chegado o momento. Deixa eu só ver o que eu vou pegar. O que eu vou deixar. O que eu vou pegar. O que eu vou pegar. E tá lá, meu querido. Sacré de Heart. Eu tô emocionado. 65 de dano, rapaziada. Nossa, velho. Que run deliciosa, bicho. Você vira... É, não. Tá bom. Tá bom que eu posso abrir tudo o que eu quiser, tá ligado? Nossa senhora, velho. Cara, olha isso, velho. Meu Deus, o jogo crashou. Então, rapaziada. Crashou, velho. Crashou o jogo. Ai, mano. Vamos tentar de novo aqui a bagaça. Ok. Isso aqui eu quero com certeza. Isso aqui eu ia querer também. Vou deixar aberto isso aqui. Isso aqui. Tá. Vamos tentar fazer o caminho específico aqui. A parte que crashou antes. Foi nessa sala que crashou o jogo. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. O balde tá me seguindo. Socorro. Tá. Burp. Isso aqui vira... Nossa. Nossa. Isso aqui vira aquele... Aquele bagulho de flicar os itens. Aquele... Nossa. Nossa, velho. Mas, obviamente, eu quero meu saco é de arte, né? Óbvio. Óbvio. Eu tô maluco. Isso aqui eu vou pegar. Aí, troca. Boa. Boa. Agora, vamos fazer esse lado aqui primeiro. Que foi o que... Né? A parte que crashou. Mas eu tô achando que vai carregar de novo. Por causa do... Do hipcake, velho. Tá vendo essa explosão insana. Maluca. Olha. Tô quase pegando... Nossa, Mega Blast. Não que eu queira Mega Blast. Esse item é maravilhoso. Esse item é maravilhoso. Beleza. Essa raça é quieta aqui. Vai que vem mais um Magic Mushroom, né? É impossível vir, né? Já peguei, né? Então, não vai vir. Cara. Acho que eu vou trocar, velho. Troquei. Agora, os itens vão ficar flicando. Cinco vezes, se eu não me engano. Calma. Sai, 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 sai. Calma. Sai. Sai. É isso mesmo. Bom. Não sei o que eu quero pegar ali. Pra poder pegar o item tranquilo. O que é bom fazer? Você, tipo, ah, eu quero pegar tal item. Você espera flicar, dá o pause. Fica meio que perto do que você quer pegar. Eu nem sei o que eu quero pegar aqui, na real. Vou pegar o olho. E aqui... É depois do negócio rosa. Pé esse daqui, aumentar meu dano. Cara, isso aqui, velho. Agora eu acho que eu usaria Riki, tá ligado? Porque esse item... Como o item vai flicar entre cinco itens... Aí eu acho válido. Eu quero pegar... Esse item. A seringa. Transformação do Spoon. Pegar isso aqui. Shetlock do lado. Ai, velho. É, rapaziada. Foi uma run intensa, velho. Number one. Ai, me baguncei todo. Ainda bem que não foi o item ruim. Vai flicar entre... Esse H, eu não sei o que que é. O que que ele faz? Quando chegar no H, eu pego. Aí, damage up. Eu quero ver. Eu quero ver o Mega Satan. Como é que ele vai reagir a isso aqui, tá ligado? Foi de rasta. Tamo juntos. Mega Satan. It's your time, bro. Eu sou o Satan agora, rapaz. Eu virei o Mega Satan. Hehehehehe. Nossa, mano. Que run absurda, rapaziada. Que run absurda, velho. Comenta aí embaixo o que você achou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É o tipo de vídeo que eu adoro fazer. De verdade mesmo. Adoro quebrar o jogo. Comenta aí embaixo. Joguem, divirtam-se. Tão muito tempo que eu tô no próximo vídeo. Um abraço. E até mais.